Bom, estamos aqui no sítio Russa Mansa, na propriedade do Finado Brasbento, né? E estamos aqui na finalidade, na tentativa de arrancar uma botija. E foi aí um sonho que o Zé Adalberto teve há mais de 20 anos atrás e só agora ele revelou para a gente e a gente incentivou ele para que ele viesse até aqui para a gente fazer uma tentativa. Ele vai passar para agora como foi a história, Zé. Como foi a história, como foi o sonho que você teve de verdade para que indicasse essa botija nesse local. Na verdade, já faz uns 25 anos isso, aproximadamente. No sonho, eu me encontrava no seu trajetor, lá na casa que é de Zé Paulino. E hoje não é mais. E nesse sonho, eu estava com o Mazé, minha esposa, e lá vinha o nosso amigo Brasbento. E no sonho eu dizia, Mazé, e Brasbento não morreu? Ela dizia, morreu. E disse, onde ele está vindo aqui? Ele está vindo em direção da gente. Ele foi chegando próximo da gente e uma força me colocou para falar. Aquela questão de requerer que eu já tinha ouvido do meu pai, de minhas avós. Quem pode mais ter Deus? Ele disse, ninguém. Aí eu dizia, então, sob as ordens de Deus, diga o que o Senhor quer. Isso não era eu falando espontaneamente, não. Era uma força que falava, uma voz que falava em mim. Aí ele dizia, na casa de Ivanete Costa, tem 20 mil cruzeiros e é teu. Somente isso, eu me acordei, aí eu perguntei a Mazé, logo ali, disse, Mazé, tu conheces Vandete Costa? Eu disse, não, não conheço não. E foi isso que aconteceu. Aí eu, na época, eu andei até comentando com Rita, irmã dona Lila, ela disse, realmente tem uma pessoa lá por nome de Vandete. E agora, comecei a contar umas histórias na escola, quinta-feira passada, a professora Arleide e Vicente, e ela ficou muito interessada com aquilo. Você estava lá e eu disse a você, dá uma ligadinha para Ramon de Braz, para ver se existiu essa mulher. E Vicente ligou, no outro dia conseguiu, disse, realmente teve. Foi Paulo, né? O cara, falei com Paulo. Foi com Paulo. Paulo disse, realmente teve essa mulher. Aí é muito misterioso. E a gente está aqui, segundo Paulo, a casa seria aqui. Não vou não. Não vou, não vou. Depois eu não tinha que impedir uma cama para o final do ano. Segundo Paulo, a casa seria aqui. Não vou não. Ô Paulo, mas você conheceu a Vanete, essa Vanete que morou aqui? Conheci. O nome dela era Vanete mesmo? É, só o primeiro nome que eu conheci era Vanete. Então, o sonho, pelo menos o sonho estava lá. Mulher do final do rosto. Moraram aqui um bom tempo. Mas seu pai nunca falou de nada para vocês? Não, para nós não. Uma coisa que eu sei é que dessa Vanete, nada mais. Agora, Bernardo, eu acho assim, o padre, na sua visão, até que ponto o padre tem uma crença sobre a botija, né? Que o povo tanto fala, essa lenda, ou o que é que você acha disso? Primeiro, antigamente, as pessoas que tinham alguns recursos, eles colocavam, guardavam, cavavam dentro de casa mesmo, local, e ali guardavam com medo dos cangaceiros, os templos que eles tinham medo. E isso ficava guardado, até porque tinha algumas coisas valiosas para eles daquele templo, a prata, o ouro. E eles guardavam com esse receio de que pudesse chegar uma dessas pessoas e levassem os seus pertences. Agora, com relação, assim, a botija, segundo os parapsicólogos, eles dizem que isso é uma... A pessoa, quando está morrendo, ela passa para outra pessoa. A outra pessoa é em vida, mas a pessoa ainda está em vida, passa para uma pessoa, e aquela pessoa, ela pode passar para outra, que isso se chama telepatia. Vai passando um para o outro. Segundo a parapsicologia, isso é uma forma de... Passa em vida e não em morte. Quando, assim, a pessoa sonha, e a pessoa já morreu, mas não seria, no caso, aquela pessoa que morreu que está dizendo. Mas você, no seu subconsciente, está falando com uma pessoa que morreu, mas seria uma pessoa em vida, que aquela pessoa que já tinha passado para ela, no caso, para aquela pessoa, e ela passa para você. E você não sabe, às vezes, quem é a pessoa que está passando, mas que é uma pessoa viva. Então, essa é a situação que, pelo menos, o que eu tenho, assim, de conhecimento, é que estou na área dessa parapsicologia, que diz o que acontece, assim, com relação a uma botija, quando é guardada, reservada num canto. Eu acho que seria bom deixar bem claro que a nossa intenção de vir aqui não é nem atrás da coisa material. Mas, assim, o padre, certamente, tem um argumento. Caso a pessoa esteja sendo penalizada, que eu não sei, ou sofrendo alguma coisa, isso é muito misterioso, eu sou leigo para falar sobre isso. A nossa intenção seria, assim, revelar isso aí, somente isso. Se tivesse alguma coisa que fique para a família. Exatamente, porque a pessoa, quando ele está, assim, isso pode ser na hora até que está morrendo, então, vem já nele mesmo, no subconsciente, que ele diz, né, ou passa isso para uma pessoa. Isso pode acontecer com muitos anos, né, de a pessoa chegar a descobrir, né, alguém revelar para a pessoa, né. Então, por isso que, segundo a parapsicologia, a pessoa, ele passa quando está ou preste de morrer, ou quando está morrendo, então, ele passa para a outra, né. Isso é, na psicologia, é a telepatia, né, a força, dizer, a mente que vai, subconsciente, que vai ver, realmente, que tem que se passar para não deixar algo, assim, né, guardado, e ele vai e passa para outra pessoa, em vida. É isso que, o que se conta, né, das pessoas que têm um conhecimento nessa área parapsicológica. Agora, acho que, para a gente começar, bezer o local, né, para a gente... E, acho que a gente, antes, poderia chegar, rezar, né, colocar esse senhor, rezar por ele. Não sei se a dona, também, ela é viva, né. É viva. É viva ainda, né. E, como disse o mesmo Zé do Aberto, a nossa intenção aqui não é questão de pensar, né, de tirar esse caso, venha encontrar, ter uma... pensando em riqueza, mas é, realmente, uma coisa... E a gente está aqui para ver se tem algo mesmo aqui, e a gente, isso colocar, seja um fato, né, conhecido, se torne conhecido para a sociedade, né, e que a família possa usufruir disso, né. Vamos rezar um credo. Amém. Amém. O Paulo, explica de novo como era a casa, mais ou menos. Amém. E, pelo meu entender, é que faz muito tempo, inclusive, eu aguentei muito pouco tempo aqui. Foi? Muito tempo, poucas vezes. Mas, o meu... Eu acho que aqui era a cozinha, aqui tinha um quarto, aqui tinha um quarto, aqui tinha uma sala, então daqui, aqui da sala para aqui, para a cozinha tinha um quarto, corredor eu acho, para dar acesso à cozinha. Esse corredor vinha até onde? Vamos ver aí, esse corredor. Eu vou ver, era assim, era como se fosse daqui, daqui, eu acho que a gente está até vendo a forma do quarto aqui, então, olha. Aqui, é como se fosse daqui, assim, aqui, esse corredor, olha, a linha seria o que? Eu vou ficar riscando assim, né, assim, de um corredor. Como vocês estão vendo, a área é muito grande. Aqui, aqui, aqui. Aqui, você deve estar aqui. Era um ponto de... Como assim, né? Aqui, outra ali, ó. Por aqui, ó. Não tem, gente. Era como se fosse... Essa casa era do Taipa, é? Do Taipa. E parece que não é muito mole, não, sabe? É, não é muito dura aqui, não. Não? Por aqui, assim? Sim. É, né? Pode ser assim. E os tijolos também. E já foi arado, Paulo? Já foi arado esse local? Não sei. Aqui devia ser o corredor pra lá. Desse toque, assim. Não, não acho que não. Acho que se fosse o corredor, era o momento daqui assim. Aqui devia ser uma sala, né? É, aqui devia ser uma sala direta aqui, ó. E aqui o corredorzinho. Se fosse aqui, tá aqui, ó. Se o corredor aqui tá aqui, se for, tá aqui. No meu pensamento, ela ia estar perto dessa sandália. Só a sandália não. O corredor? É, aqui morreu meio assim, porque aqui fica um parque. E a cozinha tinha, não? Era aqui, ó. Ah. Você arriscou onde pra gente cavar? Sim. Diga aí. E eu? Diga lá, Beto. Diga aí, quando foi. Você não viu nem a casa no sonho? Não, vi não. Mas disse que tinha uma área, né? É, disse que era na área. Na área. Na área. É muito grande, né? Muito grande pra gente tá... Pra deixar o carro. É difícil. É remolho. Ó, Paulo, ó. Xibanca aí. Pra que de remolho? Hã? Pra cavar. Como é que não vamos achar sem cavar? Ó, ele tá dando um sinal. Fica ali pra que ele. Por que não quer a rede de carradeira? É, ele quer ver. Paulo tá sem fé. Hã? Paulo tá sem fé de achar. Eu, eu, eu... Eu já vi falar muito... ...em do que. Eu já vi um, eu já vi um cavando aqui bem pertinho. Eu, mas um cara, eu e Bastião. Mas o que me contaram é assim. E você tem que ser umas três noites pra ser bem verifico. Bem verdadeiro. Não contar... A ninguém. A ninguém do mundo. E outra. E na hora que, que, que dá tudo certo no dia que vem, ele morre até o canto. Olha, ali cai uma barreirinha, um garanzinho e voa. Eu já vi muito isso. É. Segundo assim, a... 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 A área... Sempre eu coloco na área para psicologia. Isso é lenda. Assim, a botija, ela... Ela tem... Tem uma... Por quê? Às vezes a pessoa não pode ficar dizendo assim para a outra pessoa. Às vezes é por questão do... É... A pessoa ficar... Crescer, como se diz. Né? A cabeça, né? Ou... Achar que pronto. Ah, eu vou enriquecer. Vou tirar... Uma botija. Vou ficar rico. Então, por isso que... Às vezes... Segundo... Assim... Estudiosos dizem que... Não é bom falar. Quando as pessoas pensam assim. Né? Eu vou fazer isso. Ah, agora eu vou enriquecer. Vou... Aí... Não é essa a intenção. Eu vou fazer um buraco aqui. Se for mentira dizer, a gente enterra ele aqui. É. É um buraco meio puro. Porque eu acho a botija ou ele não sai. Não vai sair, não? Não, o verso foi, não. Não? Xim. Não sai nem o verso com a botija. Dizer... Eu já vi muito ele do meu carro dizer que vai arrancar. Ah, mas... O cabra não vai. Outra pessoa vai. Quando chega ela acha, mas acha... Em vez de correr, acha carvão. Acha tudo bem... Bem... Não, isso não é não. Dizem que a mulher... O cabra sonhou com a botija e não foi arrancar. Aí... A mulher pelejou, pele... Pelejou. A mulher meio... É egoísta, né? Doido pra pegar. Que era de um cara meio famoso. A botija, aí... Cavou nada. Ficou deitado numa rede. Era preguiçoso, assim, que não emberta nada mesmo. Aí... Sobrava pra mim, verdade. Quando... A mulher foi de seu voo. Aí foi sozinha. Chegou lá... Achou, cavou e encontrou o poto. Aí tava cheio de barimbão do poto. Aí ela pegou e tampou... Com o pano e correu. Quando chegou lá, tava o marido deitado na rede do mesmo canto. Aí ela pegou, jogou com o poto e tudo em cima dela, assim. E correu. Correu, né? Jogou os marimbônos em cima do marido. Aí o homem ficou... Chega, mulher! A gente ricou! Quando a mulher jogou em cima os marimbônos, virou tudo ouro. Em cima o homem ficou cheio de ouro pela barriga, assim, sabe? Aí gritou e a mulher pensou que eram os marimbônos. E tava gritando que era os marimbônos. Foi assim. Ei, Paulo. Pois é. Só sei que foi assim. Ei, Paulo. Esse negócio das pedras... Esse negócio das pedras... Que elas sacudiram na tua casa de noite. Na tua calçada, né? Era. O horário de sacudir... Era de estar vizinho, assim. Em volta de 30 horas. Era o horário de salgava. E era? 3... O sol... Ainda tinha a clara do dia, hein, veja? A clara do dia. Quando tava começando a escurecer, agora eu jogava todo dia. Rogava pedra. Eu tinha um garpão. Era eu botando razão pros primos, pros cifras, sabe? E a pedra em cima, agora não tinha a casa. A mulher... Agora eu não jogava pedra nenhuma. Eu não. Era só na mulher. Aí... Aí não batia? Não, mas uma hora eu tive medo de bater, porque a pedra é meio grande. passou pedra acima de cima. Não bate, né? Ô, 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 ô. Ô, Paulo. A mulher via também, ou só tu via? Viu o quê? Essas pedra... Ah, ela via. Via? Ela via. E ela... E ela... Olha, ela tinha vontade de ir se morar daqui tão grande. Por... Eu me levantava, ela dizia que ela tinha um medo, eu dizia, eu não tenho um tipo de medo, sabe que eu não tenho medo? Porque se o cabra viesse me fazer o mal, ele não ia jogar pedra para me espantar. Ele ficou, porque ele tinha um pancinho de palma muito grande ali na lua de calça, se escondia atrás de uma pedra para uma daquele e fazia o mal, né? Que ela não teria de calça. Aí eu digo, por que eu vou ter medo? Você vem jogar pedra? Não, não foi não, eu não tenho um tipo de medo. Aí eu me levantava de noite, toda hora, de meia-noite, e não tinha medo não. Quem era, quem era que era doida para sair daqui? Era minha mulher. Era minha mulher. Então poderia ser mesmo ela mesmo que estava fazendo isso. Inconsciente. Como é que ela estava fazendo isso mesmo? Mas é o subconsciente. Que é? É. A força da mente. Ela fazia, ela fazia sem saber o que estava fazendo. Nós enterrando. O subconsciente da mente da gente. Então por ela querer, a vez por uma situação, não estava querendo ficar, então vinha essa reação negativa. Aí a reação levava a chegar a fazer essas coisas, jogar coisas. Muitos vão saber, porque eu não entendi, eu não sabia, não sabia disso. Aqui, Zé, nada bem. Aqui embaixo, esse setor aqui, ó. Óbvio, Zé, o caminho todo está tudo, Zé. Era aqui, ó. Ele pegava ali, ó. Vinha da casa de pedido de rio aqui, de pedido de rio. Sim. Ele pegava ali, ó. Porque quem é aqui não tem nada. Era por aqui. A casa que morava era aqui, ó. Olha o seu carinho ali, ó. Sim. Ali morou o pai, morou o filho de chibó, morou o pai de jantar. Ali, essa casa é verra. Essa aí, essa, viu? Mas essa não tem área, não. Não. Foi tirada dali. Tinha um armazém aqui, olha. Foi tirada dali, para vir para chegar, né, casa ali. Foi ali só. É. É porque a casa em si é uma área toda, hein? É a área da casa. É. Aí, assim, pode, a sala. A sala é uma área de visita. É. Exato. Mas acho que ele ia botar dentro de um quarto. Mais seguro, né? Ele não era besta, não. Na área. Ele dizia na área. Então, é a área de visita, a sala. É, a área de visita é a sala. Exatamente, é. É. Ah, não é corredor. Esse é o corredor. É a área, né? É. Ela pega toda essa coisa aqui. Então, ela pega tudo isso aqui. É, daqui a tudo. É. Partilha de paulão. Será que esse topo não está dando sinal, pode? Hum. Ah, para esses dois topo. No pé do pau. No pé do pau, porque ela vai se... Se a... Por dentro, assim. A gente ia fora, hein? Hum? Se ia por fora. O quê? Por dentro da sala, não. É, de... Registrar, é, e botar no museu. É. As pratas. Foi de mim que achou uma prata, não foi verdade. Sei não. Pô, eu ganho que achou uma prata nesse tamanho, já de uma prata parece um pandeiro. Ok. O que foi? Ô, Paulo, vamos diminuir o tamanho da prata? Carrocava isso aí, Vão. Hoje não foi possível. É, mas quem sabe, em outro momento, a gente vem e cava o resto, né? É com o maquinário mais importante, mas a botija é isso mesmo. Mas a gente não teve, assim, um exato, o canto exato pra cavar, então seria mesmo um bamba a gente acertar isso. Diga, Zé, o verso aí nem que seja de qualquer jeito. É porque a inspiração é uma botija. Tira a inspiração do cara, é outro segredo dela. Leonardo é que tem uma bonita... Tá parecido com a botija de Leonardo. Já viu o verso do Leonardo, hein? Um sonho, uma arma, né? A arma que aparece dando botija e o cavalo quando vai atrás não acha nada. Eu moro ali em Goiânia, perto daquele riacho. Se eu caço a morte por cima... Se eu caço a sorte por cima, ela passa por debaixo e faz mais de 60 anos que eu tô caçando e não acho. Sonhei com um pote de ouro no pé daquele serrote. Ainda hoje eu tô cavando e nunca peitei nesse pote. Nem encontrei essa arma que anda passando calote. Sonhei cavando uma mina e arranquei ouro demais. Comprei fazenda em Goiás e 10 postos de gasolina. E arrumei uma menina que trabalhava em novela. Comprei um carro pra ela e na mesma noite acabou. Se a rede ainda rasgou, se eu passei no fundo dela.